Já fui na vida um homem de bem Hoje não passo de um fracassado Ontem fui rei no meu santo lar Hoje na sarjeta vivo jogado Quem passa perto se compadece Eu sou apenas um sofredor Ela sorrindo de felicidade Enquanto eu vivo apaixonado Sentindo o desprezo de um grande amor Sou um trapo em mundo Que não vale nada Um vagabundo que sofre e chora Perdi a moral É tudo que tira Sou um objeto Já fora de linha E ela usou E depois eu vou fora Quem foi outrora a felicidade Resta no peito a cicatriz Tenho sereno e a brisa da noite E como teto esta marquise Sou morto, vivo no solo caído Ansioso, espero a morte chegar Sou um boêmio Sou um boêmio amante da lua Um simples deixo jogado na rua Que os carins irão carregar Sou um trapo em mundo Que não vale nada Um vagabundo que sofre e chora Perdi a moral É tudo que tira Sou um objeto Já fora de linha E ela usou E depois eu vou fora